E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Depois de muito tempo tô trazendo de volta aí pra vocês, aí nós vamos em busca desse monstro aí Do Tubarão robô, então a gente tem que pegar aquelas engrenagens ali e vamos com tudo, beleza? Então eu gostaria muito de pedir o like de vocês, participação aí de geral dando like, se inscrevendo, beleza? Vou tá deixando o link desse jogo aí pra download na descrição, tá? E também vai ter o link do meu canal novo aí se você não conhece, corre lá meu canal novo, é de Free Fire Beleza, tô postando Free Fire, tô postando Creative Destruction, tá? Então eu conto com o apoio de vocês aí, o primeiro link na descrição é do canal 2 E o segundo link é pra você fazer o download desse jogo aqui, beleza? Se você não tem o jogo ainda e quiser jogar junto com o Tubarão, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos botar aqui ó, não dá pra obter ainda essa parada aqui ó 1500 gemas, nós temos 900 Antes o jogo tinha o sistema de doação de gemas, cada pessoa podia doar 3 gemas pra cada um Eu não sei porque tirou isso do jogo, cara, isso daí foi ridículo tirar isso do jogo Mas tá maneiro, falaram que tiraram pra otimizar o jogo Então a gente precisa de pegar as engrenagens aqui ó Tá vendo? Então vamos em busca das engrenagens, vamos em busca das engrenagens aqui Vamos voltar aqui, vamos botar aqui pra gente partir com tudo pra cima lá E vambora, vamos botar um play aqui e vamos que vamos Que o jogo de hoje é o que? É carne de pescoço, vamos com tudo aí ó É, nem vi qual oceano que a gente vai cair, cara Nem reparei, ah, nesse oceano aqui Tá bonito, tá ruim não Aqui tem, deixa nos comentários qual o oceano que tem mais engrenagem aí Valeu? Quero pegar essas engrenagens aí pra gente poder Upar nosso, conseguir nosso objetivo aí né Aqui embaixo é muita bomba aqui embaixo galera Aqui embaixo é muita bomba Mas a gente vai encarar aqui ó Pegar uma letra R, beleza Boa, explode aí ó Nossos tubarões tem que explodir essas paradas aí ó Subimos de nível? Subimos de nível aí ó Ah moleque Aí sim ó Show Explode tudo aí Explode tudo que o tubarão aqui vai com tudo Hihihi Moleque Vamos lá geminha aqui Eu vi geminha, eu vi geminha Show Opa, sobe Explode aí Ah moleque E aqui tinha um Tinha um candango ali Febre de ouro Febre de ouro Pega a gema Pega a gema aqui A gente não pode estar Vambora, vambora Boa moleque Desce aí com tudo aí ó Hihihi Moleque É muito peixe cara O gráfico desse jogo é maravilhoso demais Explode de novo aí Outra paradinha aqui Ah explode ele Explode outra aí ó Hihihi Ah moleque Que isso Deixa no comentário aí quem tá jogando esse jogo aí Eu parei mas tô voltando Rapaz não posso ficar caindo nessas bombas gigantes cara Não posso ficar caindo nessas bombas gigantes Febre de ouro de novo Pega eles aí Rapaz Olha o que que o massacre nós estamos fazendo aqui com eles Olha isso Ah moleque Não tô nem vendo Ih rapaz Vamos Ah moleque Passando Pega o megalodão Pega o megalodão Ah moleque Febre de ouro de novo Olha isso Olha quantos Caraca aquele Igual um arco-íris ali A bola anda hein Que isso cara Tô quase na mega febre de ouro Mega febre de ouro Mega febre de ouro Pega aí ó Show Quebra Caraca moleque Mega febre Que isso aqui Tem um bichão aqui ó Pega ele Ih moleque Caraca Boa acho que eu fui pro lado errado Pessoal Não não tá bom Aqui tá bom Não tá ruim não Pega aí ó Pega uma letra Rapaz Olha quanta potação nós estamos Que isso moleque Acabou aí Rapaz Vai começar a apelação aqui ó Quer ver Que vai começar a apelação Ó letra Letra Já pegamos três Sem olhar no mapa hein Ah não Tuba Não dá esse mole Pega esses peixes todinho aí ó Não dá esse mole Beleza Show Sobe Vamos ver se dá pra subir Ah Vou morrer Não não Pode tomar um teco desse cara não Ah já era Caraca moleque Nós conseguimos duas gemas ali Vamos gastar aqui ó Aqui embaixo é carne de pescoço Carra disso Aqui embaixo é carne de pescoço Carra disso Vamos subir um pouquinho aqui Vamos fazer uma pontuação lá em cima tá Vamos fazer uma pontuação lá em cima Aí as paradas já tá toda Tudo fazendo barulho ali pra explodir né Ih esses tubarões aqui tá de sacanagem Com a minha cara Ah meu Deus do céu Tubarão tá enferrujado Tubarão tá enferrujado mesmo Beleza Vamos pegar aí logo Pegar logo esse otário aí Vamos pegar logo esse otário aí Beleza Show Sobe aí ó Pega o tubarão ali Cara Essa parte aqui do jogo Ela é mita É mitagem legal Total mesmo Porque Até lá lá Ela perde o zoom né Cara se a gente pegasse aqui Boa garoto Pega tudo aí ó Pega tudo aí ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá no barco aqui ó Pelo menos a gente vai jogando A parada Recicladora fora hein Bora Vambora Vambora tuba Pega geral Pega geral Vambora Calma moleque Vai em direto aqui ó Ah aqui costumava ter baú hein Beleza Acabou o mapa aqui ó Ó Toma uma pontuação maneira hein Vamos cair direto no lago Caímos direto no lago Sapecando todo mundo Vambora 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 Sapeca mesmo compadre Sapeca que a gente tá precisando de Ah pensei que ia dar pra explodir ele Não deu pra explodir ele Ih mete o pé tuba Caraca Boa Porra Pensei que não ia explodir rapá Que parada é essa E ela pega eles Que eles estão de De graça aqui com o tuba né Beleza Beleza Vamos lá Vamos descer aqui de novo Aqui ó Caraca Que isso Travou aqui Merda Porra quando trava Porra dá um nervoso Cara o tubarão não vai Beleza É que tá sem o turbo né Tá sem o turbo também né Como é que ele vai sem o turbo Pega esse tubarão branco aí Pega outro tubarão branco aí Febre de ouro aí pra ficar bonita aí ó Vai descendo aqui ó Tudo aí Ih moleque Aí sim garoto Aí sim Isso aí ó Sapeca todo mundo aí ó Caraca Passamos direto ali Mas na febre de ouro a gente vai de boa né Caraca aquela parada ali Ferra a gente hein Aquela parada ali Ferra a gente Beleza Pega ele ali ó Ah moleque Febre de ouro de novo Show Pegamos Explodimos geral Tinha que vir a mega febre Tinha que vir a mega febre Que aí ia ser top Se vir a mega febre aí ó Beleza Vamos passar pro outro lado lá Vamos passar pro outro lado O que a gente vai fazer aqui ó Nós vamos pra parte do Do esgoto lá Ah se eu Se eu conseguir sobreviver A gente vai pra parte do esgoto Se eu não morrer né Porque Tubarão é o rei das bombas Morri aqui galera Morri Mas vamos de novo Vamos de novo que Três gemita É porque a vida tá indo embora Muito rápido cara Muito rápido mesmo Beleza Pega aí ó Show Quem que tá agarrado aqui em mim Cara Quem é o safado que tá agarrado aqui em mim Tem um puta agarrado aqui Ele que me matou Agora que eu me liguei Eu não vi que Parada era aquela que tava agarrada ali não Pega ali ó Show Pega eles aí ó Cadê o crocodilo que tem aqui Cadê o crocodilo que tem aqui Pega ele Show Sobe aí ó Pega o crocodilo que tem aqui ó Ah moleque Pega ele Pega ele Ha 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 Moleque Show Conseguimos barada de ouro aqui ó Beleza Vambora 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 Sobe tuba Sobe o sapecando geral que tá ali ó Caraca moleque É destruição em massa Pegamos gema Vamos ver Vamos ver Vamos passar por aqui Ó Vamos passar por aqui A gente pega umas paradinhas que tem aqui ó E depois a gente volta Vamos voltar por aqui Ih rapaz Ainda tá Pricando na gente Que isso Que safado rapaz Pega ele ó Pega ele Pega ele Show Ah moleque Não Não posso morrer Eu quero fazer Quero fazer Pega ele Pega ele Ha 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 Moleque Ó geminha Foge não Foge não Vamos pegar o carro de polícia Pegamos o tubauzão aqui ó Show de bola Caraca ele tá igual uma flecha malandro Ah moleque Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo Mata todo mundo aí nessa parada aí ó Febre de ouro aí ó moleque Sobe Sobe tuba Sobe Sobe Vamos lá pro O bicho aqui é insano O bicho aqui é insano Pega aí ó Ha 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 Moleque 10 milhões malandro Que isso Já caímos aqui nas baleias assassina aqui Ha 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 Moleque Sapeca geral Isso aí garoto Isso aí tuba Ah pega a gema ali ó Beleza pelo menos Ah morri cara Na moral morri Caraca é muito Caraca Muita adrenalina aqui cara Beleza esse mapa aqui Esse mapa aqui é difícil né Esse mapa é muito É muito bicho pra pegar um baleião aí ó É muito É muito Tubarão Muita bomba né cara Nunca vi um marra pra ter tanta bomba assim Igual esse aqui tá Imagina esse aqui gigante aqui ó Febre de ouro aqui ó Pra gente sapecar todo mundo Boa 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 Vai vir a mega febre Vai vir a mega febre Vai vir a mega febre Ela veio pro tuba Ela veio pro tuba Olha quantos tubalões aqui Viu quantos megalodões nós pegamos aqui pessoal Que isso cara Olha isso Vambora 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 Pega essas bombas todinhas aí ó Caraca 13 milhões Explode ele Explode eles Caraca Moleque Que isso Mitamos agora hein Mitamos agora Show de bola Vambora Vambora Pega tudo aí ó Beleza Conseguimos várias coisas Vamos aqui Cai aí Cai aí Cai aí tuba Cai aí Vamos lá Vamos lá que a gente jogar fora Essas paradas aqui ó Caraca Estamos destruindo tudo ali ó Tadinho Tadinho do povo Tadinho do povo Boladinho Pega Pega ela Pega ela Beleza Show Quero subir aqui ó Vamos subir aqui ó Que eu vou passar pro outro lado lá Ó Ó Ó Vambora Mais gemas aí ó Beleza Show Passei direto Ele tentou pegar a gente Febre de ouro aqui ó No altão ó Febre de ouro aqui ó Beleza Show Cadê Cadê esse helicóptero Caraca Pegou um bicho ali Um dronezinho Pegamos Show de bola Beleza Desce aí tuba Desce aí Porque senão a gente vai morrer Desce aí Porque senão a gente vai morrer aqui A rebalia ajuda a gente Cara ele fica pequenininho né O má Pega ela aí ó Show Caraca Salvou hein O interessante é que ele fica miudinho Tem outra baleona ali ó Tem outra baleona dourada Dourada mesmo Ih rapa Outra aqui ó Show Opa Subi Marina aí ó Rapaz Toma pra correr 14 milhões Febre de ouro aí ó Show Vambora Vambora Caraca moleque 14 mil Que isso Toma vomitando Não agora Toma vomitando aí Toma ficando Ah moleque Tubarão tá doido Desce aqui ó Desce aqui Beleza Ah Explodiu com tudo Explodiu com tudo aí ó Pega ele Beleza Boa 14 mil Pega esse otário aí De novo aí Beleza Show de bola Subimos de nível Dois níveis nessa gameplay Que lindo hein Dois níveis nessa gameplay Aqui ó Foi top demais Beleza Pega outra geminha aí ó Compensou as gemas que nós gastamos Tá Beleza Moleque Aí sim Aí sim Eu quero as engrenagens Não achei uma engrenagem aqui Se eu peguei Eu nem vi cara Se eu peguei Eu nem vi as engrenagens aqui Deixa no comentário Qual o oceano que tem mais engrenagem aí Pra ajudar o tuba Pra ajudar o tuba Outra 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 geminha Vambora Vambora Pega ali ó Beleza Show Pega eles aí ó Ih Moleque Tá aqui Tem eles em grandão aqui ó Beleza Show É muito fácil Muito fácil Quinze 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 milhões Quinze milhões de De views não Quinze milhões de De massacre Já já a gente consegue Já já a gente consegue Outra mega febre de ouro hein Outra mega febre de ouro A gente vai conseguir Pra gente fazer a nossa brincadeira aqui Bolar hein Boa Gente bom aqui Tu vai de uma ponta a outra E a parada vai ficando insana Tá A parada vai ficando insana Beleza Sobe aí ó Pega ele Boladão Grandão aí ó Show Febre de ouro aí Eu não falei Acho que agora vem a mega febre hein Acho que agora vem a mega febre Correu da gente Correu da gente Ficamos preso aqui Ficamos preso nele aí ó Acabou a mega Acabou a febre né Nem veio a A mega febre Beleza 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 Show Ah Veio a febre de ouro De novo Pega aí ó Pega a tuba Pega Caraca Cadê a mega febre Não veio não O malandro Não veio Acabou Acabou Pelo menos A gente pegou alguma coisinha aqui né Vamos lá Vamos lá Ah Morri 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 Mas tá valendo Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau